Snoopy! Com a participação especial do bom e velho Charlie Brown. Snoopy e sua turma. Parece que vai ser um inverno rigoroso. Nevou muito ontem à noite. Guarde essas migalhas de pão, Lucy. Tem pássaros lá fora que precisam delas. Precisam de migalhas de pão? Nunca pensei nisso. Os pássaros têm dificuldade para achar comida quando o chão está coberto de neve. Pronto, que tal? Eu acho que você poderia ter espalhado um pouquinho mais. Droga, eu queimei a torrada. Joga para os pássaros, para eles não faz diferença. Para alguns faz. Parecem estar com fome. E não muito felizes. Tá bom. Eu vou arrumar algumas migalhas de pão. Talvez isso é melhor trazer os guardanapos também. Tão! Snoopy! Ah, eu te ouvi latindo de novo ontem à noite. O que aconteceu? Ah, entendi. É o seu relatório. Uma da manhã. Vi um guato na cerca. Duas da manhã. Ouvi uma guruja. Três e quinze da manhã. Achei ter ouvido um ladurão. O que é um ladurão? Sim, eu sei. É difícil escrever a luz do luar. Miau! Dela o cão de guarda que você é. Você late a noite inteira por qualquer coisinha. E durante o dia, nada. Mas é claro, é difícil latir com um pote de comida na sua boca. Tá bom, eu vou te alimentar dessa vez. Mas hoje à noite, quero que fique de guarda e faça cara de feroz, tá bom? Assim é melhor. Mas, caso um dos seus ladurões apareça, eu sugiro que arrume uma arma. Uh-oh. Snoopy! Mimimi! 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 Bom, eu gostaria de agradecer a todos por terem vindo. O motivo de estarmos aqui reunidos hoje, pode ser resumido em uma única frase. Hoje, a vizinhança! Amanhã, o mundo! Atacar! Eu sou o líder de vocês! Se vocês me seguirem, serão invencíveis! Nada pode nos impedir! Nada! Nada! Nada pode impedir a nossa gloriosa marcha até a vitória! Nada! Nada! Limpa a sua calçada? Claro! Mas você tem que assinar esse contrato. Você vai trabalhar por uma taxa fixa, vai trazer seu próprio almoço e vai pagar o seu próprio seguro. Se inibar de novo nas próximas 24 horas, a calçada tem que ser limpa de novo sem custo adicional. Olha, nós também temos uso exclusivo da sua pá. Nós reservamos todos os direitos de TV, filmes, rádio e home video para tudo o sempre. Se você assoviar enquanto trabalha, todas as gravações se tornam nossa propriedade. A área que vai ser limpa vai da varanda até a rua. Assine ali embaixo. O contrato é maior que a calçada. A área que vai ser limpa vai da varanda até a rua. Não, Charlie Brown, não faça isso! Lucy, temo que o momento tenha chegado. É isso aí, esse é o meu destino. Se eu vou fazer, hoje é o dia, eu tenho certeza. Você não vai conseguir, vai morrer congelado. Não faça isso, Charlie Brown! Não faça isso! É melhor abrir a porta, talvez ele precise de ajuda. Estava certo. Tá frio demais pra empinar pipa. Versão Brasileira Audiocorp Estava certo. Estava certo. Estava certo. Estava certo.